A Polícia Judiciária está no encalço da jovem francesa identificada como a principal suspeita de ter vandalizado o padrão dos descobrimentos. Já foi pedida a colaboração das autoridades internacionais. Foi em pouco mais de um dia que a Polícia Judiciária chegou à identificação da principal suspeita de um crime contra o património histórico português. Leila Laquel, cidadã francesa, ativista, estudante de artes, pintora e artista de rua, é, com alguma frequência, que visita Lisboa. Depois de uma publicação da jovem a deixar pistas do crime cometido, a PJ rapidamente identificou a jovem que assina como Lia nas artes e nas redes sociais. Além de artes de rua, esta não será a primeira vez que vandaliza património. Já fora do país, a Polícia Judiciária de Lisboa não tem outra hipótese, se não trabalhar com as autoridades francesas para chegar à localização e detenção de Leila Laquel. Só assim poderá responder pelas suspeitas de crime de dano qualificado, agravado por se tratar de um monumento nacional. Um crime punível com pena de prisão até 5 anos ou multa até 600 dias. Recorde-se que o padrão dos descobrimentos foi vandalizado com uma frase escrita em inglês na madrugada de domingo. Após ser alvo de peritagem por parte dos inspectores do Laboratório da Polícia Científica da PJ, o monumento foi limpo e restaurado. Trabalhos que ficaram concluídos na madrugada de terça-feira e que custaram à autarquia lisboeta quase 3 mil euros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho